Então pessoal, a gente está fazendo o manejo de retirada dos coletores de própolis e antes disso quero mostrar para vocês, já cliquei um pouco de fumaça aqui, quero mostrar para vocês como que funciona o processo para preparar a caixa. Aqui a gente deixa um espaço entre o coletor e o favo, justamente para não propolizar junto do favo. Esse espaço não pode ser muito curto, porque elas propolisam e não pode ficar um espaço muito grande, que nem por exemplo agora. O que aconteceu? A gente colocou os coletores, na época que não deveria estar entrando néctar, aconteceu um caso ativo, começou a entrada de néctar, elas estão enchendo de mel. Se tiver entrada, elas vão fazer um favo aqui, se tiver um espaço muito grande. Então a gente deixa esse espaço um pouco menor. A gente retira, para deixar esse espaço, o que a gente faz? A gente retira um dos quadros, para poder deixar esse espaço. Então aqui é com oito, deixou dois, quatro, seis, sete. Então para fazer a troca, é bem rápido. Eu vim aqui e vai retirar o coletor, que já vai estar preenchido, e vai estar colocando o vazio. Tomar cuidado para fixar ele de uma forma que ele não caia. E é isso aí. Aqui vai estar o props, fechadinho, certinho, protegido do frio pela fita. Então fica um método rápido, fácil de se trabalhar, que agiliza para vocês. Valeu, abraço!